Olá pessoal, chegamos na nossa oitava questão de vigas isostáticas de vão único e hoje nós vamos introduzir um novo tipo de carregamento nós vamos falar agora das cargas momento concentradas, beleza? Essas cargas são um pouquinho mais incomuns quando a gente está falando de vigas de concreto armado mas ela precisa com certeza ser tratada aqui no nosso estudo, beleza? Muito bem, como é que a gente vai resolver uma estrutura com carregamento desse tipo? Vamos começar pelo começo, dizendo que aqui na esquerda a gente vai ter uma reação na direção y e outra na direção x, que pode ser nula, e outra reação aqui no apoio de primeiro gênero à direita, beleza? Muito bem, a gente vai precisar de um raciocínio novo, uma novidade aqui no cálculo das reações e também a gente vai ter uma novidade lá no cálculo dos momentos fritores Então vamos iniciar aqui, cálculo das reações Muito bem, então nossas equações de equilíbrio permanecerão as mesmas Somatório de força x igual a zero, vou chamar esse ponto aqui de A e esse pontinho aqui de B Então nosso Rx, vou fazer aqui de azul, como a gente vem feito Então Rx igual a zero kN No somatório de forças em y reparem que agora a gente não tem nenhuma força atuando na direção y não é uma força, não é uma ação propriamente dito, né? A gente só vai ter as nossas reações Então a gente só vai ter Ra y mais Rby tendo que dar zero kN, ok? Isso não quer dizer que elas sejam nulas A princípio, né? Isso aqui quer só dizer que uma é o universo da outra Beleza? Então eles vão ter a mesma magnitude, só que direções diferentes E por fim a gente vai ter somatório de momentos em torno de z em relação a algum ponto, por exemplo aqui, ponto A Ok? Então vamos lá Qual vai ser o momento em relação no ponto A, né? Vou fazer o nosso desenho aqui Devido ao B, né? Devido ao B A gente vai ter Uma tendência ao giro Com essa direção Que é a direção do sentido positivo Então a gente vai escrever aqui 8, né? 8 metros Então o nosso braço de alavanca é 8 8 vezes Rby Beleza? E o que mais? Bem Eu tenho 8 kNm sendo aplicado em algum lugar Não importa a localidade dele Ele está com esse sentido aqui também positivo E ele vai girar o nosso ponto B O nosso ponto A Qualquer nosso ponto Opa, acabei aqui botando B, né? Na verdade aqui a gente está fazendo em relação ao nosso ponto A Ok? Vou fazer a correçãozinha aqui Beleza Muito bem Então esse 8 kNm está girando também no sentido positivo Ok? Então essa é a sacada A gente tem que acrescentar o momento aplicado, né? O momento concentrado aplicado Diretamente com o valor dele E claro, com o sinal correto Então não importa para qual ponto eu estou avaliando Se eu estou fazendo somatório de momento Em torno de Z em relação a A Em relação a B Em relação a qualquer ponto Esse 8 kNm vai ser 8 kNm, né? E como ele já é o momento Ele não precisa de braço mais para virar o momento Ele já é o momento inteiro Como ele está no sentido positivo Eu vou só escrever 8RBY, né? Mais 8 Tem que ser quanto isso aqui? Tem que dar 0 kNm Daí a gente tira Que o nosso RBY vai ser Menos 8 sobre 8 Que dá Menos 1 kNm Beleza? Então pela primeira vez Que nós nos reparamos Com uma reação negativa E agora a gente vai ter O RAY igual ao oposto O inverso do RBY Então igual a 1 kNm Beleza? Então uma coisa que eu sempre falei para vocês A gente sempre parte do pressuposto Que RAY e RBY Tem um sentido positivo E a gente tem que deixar as contas De onde mostrarem Se isso não for verdade Certo? E justamente aqui eu fiz isso, né? Eu comecei com eles positivos O RAY ficou o contrário de RBY, né? E o RBY, então A gente concluiu, né? Matematicamente Aqui pelas contas Que a gente vai ficar com uma reação Então de Menos 1 kNm Se é menos 1 Eu vou estar apontando aqui para baixo Opa Eu vou estar apontando aqui para baixo Beleza? E já que eu já estou com a minha setinha para baixo Eu não vou precisar escrever Menos 1 kN Então vou escrever só 1 kN Beleza? E a setinha está me dizendo Olha, essa reação aqui é para baixo Muito bem E o A Continua para cima Vai ser uma reação aqui de 1 kN Beleza? Percebam o seguinte O 1 kN do A E o 1 kN menos 1 kN do B Eles formam Um binário Certo? Com a definição de binário Deixa eu ver aqui rapidinho Primeira vez que a gente está vendo carga Concentrada de momento Então é importante a gente entender Ou ao menos revisar O que é um binário, né? Um binário é formado É um vetor livre Para começar É um vetor livre Formado Por dois vetores força De mesma Magnitude Paralelos Paralelos De sentido De sentidos opostos Beleza? Então Então todas as palavrinhas aqui São importantes para a gente entender O que é que vem a ser um binário Então a gente tem que ter Mesma magnitude Eles têm que ser paralelos Ou seja, a mesma direção Só que sentidos opostos Só que sentidos opostos Então como eu venho falando para vocês A gente tem essas forças aqui Na direção y Beleza? Só que aqui a gente vai ter o sentido Contrário de um ao outro Então perceba que Esses vetores Estão a uma distância De quanto? Eles estão a uma distância De oito metros Logo O binário gerado Por esse par De vetores força O momento gerado Aqui por eles Vai ser igual a quanto? O momento gerado por eles Vai ser igual a um quilonewton Vezes oito metros Que dá oito Quilo newton Metro Beleza? No caso aqui Com essas direções A gente vai ter menos Oito quilonewton metro Ok? Então Oito quilonewtons metro Com menos oito quilonewtons metro Zero Então a gente está zerando Aqui o nosso momento fletou E está tudo certinho Beleza? Esse assunto de binário Geralmente é introduzido Lá Quando a gente está estudando Estática Lá em mecânica de sólido Do zoom Mas é interessante A gente fazer essa revisão Para a gente Entender o que está acontecendo Agora Beleza? Então Vou passar aqui uma Retinha Beleza? Só para a gente dar uma lembrada Agora vamos ver A questão dos A questão dos Esforços Das forças internas Beleza? Então Vou passar aqui Bem rapidinho Pelo primeiro trecho O primeiro trecho A gente está caraca de saber Que vai ter só a reação Com uma distância Com uma distância X Da seção Que a gente está analisando Ok Aqui Para cima Ok Então aqui a gente vai ter 1 quilo newton Aqui a gente vai ter Uma distância X E o nosso N de X Vai ser igual a 1 vezes X Então 1 X Kilo newton Metro E o nosso V de X Vai ser igual a 1 Kilo newton Perfeito? Agora Para a segunda seção O que é que nós vamos ter? Vamos lá Para a segunda seção A gente vai ter A gente vai ter Que ter passado Já Do nosso momento Aplicado Então a gente vai ter Aqui a reação 1 kilo newton Metro Opa 1 kilo newton E a nossa carga Momento aqui Aplicado Aqui em 8 Kilo newton Metro Beleza? Ok Para essa carga Aplicada É Eu tenho um macete Que nos ajuda A identificar O que é que está Como é que ela está agindo Nessa seção Beleza? Qual é esse macete? A gente vai Redesenhar essa carga Bem aqui em cima Tá certo? Como a gente já viu No preço de braço É alavanca Então vou redesenhar Ela aqui em cima E um pouco maior Tá? Um pouquinho maior Aqui Puxando ela daqui Assim Beleza? Ok Vamos reparar Aqui o seguinte Essa carga Essa carga Nessa seção O que é que ela está Fazendo nessa seção? Ora Eu tenho que olhar Para ela Do lado de dentro Tá certo? Eu tenho que olhar Ela só para o lado De dentro Porque se eu olhar Para o lado de fora Eu posso Acabar me confundindo Tá? Então Olhando aqui Para o lado de dentro O que é que eu tenho aqui? Eu vou apagar Ela aqui do lado de fora Tá certo? Eu vou ver ela aqui Só do lado de dentro Né? Beleza Do lado de dentro A direção dela Não mudou Né? Eu tenho ela Seguindo Essa direção aqui Não é isso? Então eu meio que posso De certa forma Substituir Essa carga Pelo seguinte Olha Aqui em cima Na região superior Eu estou puxando Essa seção Enquanto que na região inferior Eu estou apertando Beleza? Então Isso aqui É equivalente Aí eu dizer Que a minha carga Momento aplicado Tá Tracionando a região inferior E comprimindo Ou melhor Tracionando a região superior E comprimindo A minha Seção Inferior Beleza? Então eu vou ficar Com uma Uma forma Deformada Aqui da minha seção Devido A essa carga Desse jeito aqui Dessa forma Eu identifico Isso aqui é um momento Fletor Ok Isso aqui é um momento Fletor Negativo Onde eu tenho Compressão Na parte inferior Da minha viga E tração Na parte superior Da minha viga Beleza? Então como é que vai ficar O nosso momento? Opa Nossa equação Do momento M de x Devido ao 1 É o nosso x Né? Uma vez x E devido ao 8 Ora Se eu estou comprimindo Embaixo Tracionando em cima Então tem momento Negativo X Menos 8 E o nosso v de x Não vai mudar Ok? Ficou claro Esse esquema aqui? Então Eu pego a minha carga Aqui distribuída Redesenho ela Aqui em cima Da minha seção Depois Olho só para um lado E vejo E meio que divido Em vetores É a influência Que ela está gerando Aqui na minha seção Aí eu vou dividir Em dois vetores Um em cima e um embaixo Aqui nesse caso A gente ficou Com Uma tração Na região superior Aqui em cima A gente está aqui Com uma tração E aqui embaixo Com uma compressão Então tração em cima Compressão embaixo Momento Fletor Negativo Perfeito? Muito bem Essa é a nossa Primeira função aqui Região 1 Região 1 E aqui Região 2 Região 2 Aqui para um x Entre 0 E 3 metros Para quem estiver achando Um pouquinho rápido Um pouquinho confuso Eu sugiro Ver umas aulas anteriores Está certo? E aqui a gente tem Um x Até 8 metros Beleza? Agora A gente vai traçar O nosso diagrama De momento Aqui E o nosso diagrama De cortante Aqui Tá? Eu não vou fazer Todas aquelas contas Que usualmente A gente faz Beleza? Porque as funções São muito simples Tá? Então eu vou apenas Marcar aqui O nosso 3 metros Algo mais ou menos Aqui Beleza? Então aqui a gente tem 3 metros 3 metros Ok Vamos lá Nosso m de x Nosso m de x Na primeira região Ele é uma função Linear Igual a 1 vezes x Então ele vai partir De 0 E quando eu andar 3 metros Eu vou ter atingido O quanto? 1 vezes 3 3 Então eu vou ter atingido Aqui 3 Kilo Newton metro Perfeito? Ok Isso é andando Da esquerda Para a direita Né? A gente vai continuar Andando aqui Da esquerda Para a direita Beleza O que é que ocorre? Quando eu jogo O valor 3 metros Aqui No mx de 1 A gente vai obter O valor 3 Contudo Quando eu jogo O valor 3 Aqui no mx2 A gente não obtém O valor 3 Quer dizer que a gente Errou? Não Vamos olhar com calma Aqui Se eu jogar M3 em 1 Eu vou obter 3 Kilo Newton metro É isso? Beleza Agora se eu jogo M3 Na função 2 Eu vou obter 3 menos 8 Menos 5 Kilo Newton metro Então vejam que A nossa A carga concentrada A carga momento concentrada Ela gera um salto Um pulo No nosso diagrama De momento fletor Eu estava em 3 Kilo Newton Até Atingir O 3 metros Então na proximidade Bem bem próxima Do 3 metros Eu estava atingindo O 3 Kilo Newton metro Só que assim Que eu passei A direita do 3 metros Ou seja Começou a valer A minha carga Momento concentrada Eu tenho esse salto Até Menos 5 Aqui a gente vai ter 5 Kilo Newton Metro Negativo Beleza? E depois eu vou ter Uma função Continua linear E vai até zerar Se eu jogar aqui M No M2 M2 Em 8 Vai dar zero Então isso aqui é uma função linear Que vai até lá Em zero Beleza? Então Esse é o efeito De uma carga Momento concentrada Eu tenho um salto Do meu momento fletor Do meu diagrama De momento fletor No ponto Em que aquela carga Momento concentrada É aplicada Beleza? Isso aqui a gente chama de salto Uma linguagem coloquial O mais correto É chamar de Descontinuidade Beleza? Então eu tenho uma Descontinuidade Do momento fletor Nos pontos de aplicação De carga Esse tipo de pulo A gente já viu Diversas vezes Lá no diagrama De esforço cortante No diagrama De esforço cortante Quando eu tenho Uma carga pontual Aplicada Em alguma região Eu vou ter um salto Então meio que Para o mesmo ponto À esquerda Nas proximidades Por um lado Eu tenho um valor E na vizinhança Nas proximidades De determinado ponto Eu vou ter outro valor Então eu tenho também Esses saltos Beleza? A gente só deve esperar Esses saltos No momento fletor Em carga Momento concentrada Beleza? Não encarga distribuída Não encarga pontual Muito bem E do cortante Aqui vai ser O jogo fácil A gente vai ter Um quilonewton Para a primeira região E para a segunda Opa Isso A gente vai ter Um quilonewton Para a primeira região Beleza? Então eu vou marcar Aqui um quilonewton Só que perceba Que ao longo De toda a minha viga O meu momento O meu esforço cortante Não altera Ele vai permanecer Um quilonewton Ué, e por quê? Justamente porque Eu não tenho Nenhuma carga Aplicada Eu só tenho realmente Aquele momento Fletor sendo aplicado Aqui nessa questão Tá certo? Então o meu esforço Cortante Não vai ser alterado Ao longo De toda essa viga Nem precisava A gente ter botado Esses três metros Aqui, né? Ok? Então nessa Nessa questãozinha A gente comentou Algumas novidades Aí Um novo tipo De carregamento Lembrando um pouquinho A definição de binário Para a gente ver Aqui Como ele é utilizado Tá? Para Para No cálculo Aqui das reações Beleza? Prestar atenção Bastante aqui No sentido Das reações Tá? Esse comentário Aqui do salto Do momento fletor Devido a carga concentrada E perceba o seguinte Aqui na carga concentrada Aqui na É Aqui na carga momento concentrada A gente observa um salto Cujo tamanho É exatamente o tamanho Da própria carga momento concentrada Ora Se eu tava em mais três Fui para cinco Menos cinco, né? A gente vai ter um salto aqui Em módulo, né? Um salto aqui de Oito Quilonewton metro Que é justamente O valor da minha carga Momento concentrada Beleza? Na próxima questão Que eu vou fazer Com algumas cargas Momento concentrada Sendo aplicadas Na mesma viga Depois misturar um pouquinho Carga Com carga Concentrada de momento Com Carga distribuída E ver como é que A viga se comporta Tá certo? Um grande abraço Bons estudos E até a próxima Tchau A CIDADE NO BRASIL